Farpando o Kayle e MookaLol Meu Deus né, o Kayle lá O Kayle dando risada de vocês aí no Subprime Lá pra ele, haha, olha o seu trouxa Dando dinheiro pra rico, kkk É bom que o meu Prime Você ia gastar dinheiro no meu tênis de 6k Sim velho, pior que é muita Tru, tá ligado? O Kayle, mano Vou falar pra vocês, é a real mesmo O Kayle, MookaLol Tá ligado? Tá tudo Rico família, tá tudo Rico, eles ficam falando Que tá de boa, tá ligado? Tá suave, mano Os cara aí, o Mooka, Monocard Joga todo dia, igual arrombado De madrugada, e tá rico, mano Tá rico, tá ligado? O cara tá rico O Kayle, o Kayle nem se fala, velho, sério mesmo Mano, se liga, se liga O Kayle tá de mascarazinha Tá de, ó lá, tá até comprando umas calças Nova, olha como é que tá o Kayle Mano, o Kayle antes, ele até Era um pouco estiloso, tá ligado? Mas agora, vocês já viram como é que tá O Kayle, velho? O cara tá shapeado Olha a diferença, olha a diferença Olha a diferença Essa aqui é a diferença Doido acontecendo, hein, mano Essa aqui é a diferença Vou mostrar pra vocês Kayle, sem dinheiro É esse aqui, ó É esse cara aqui O cara é divãs, humilde Tá ligado? Kayle sem Já tá de cordãozinho ali Tá ligado? Ó, Klee novo Mano, pelo amor de Deus, velho Lucian Titan Puta, tô top? Bagulho doido acontecendo aqui É foda, ó, Xabula Joga pra estompar aí, cara Vai de Lúcia, pô Nossa, mas é que o Lucian do pai é quente demais, ó, Xabula E o Lúcia do pai, ô, Xabula Vou mostrar pra você É só assim, ó Não é TP que nós usa Mas a Ignat Vai ser salário nível 1 Ah, Xabula Pelo amor de Deus, velho Mano, só ganca top Se é meu duo, você ganca top Você esquece os caras no bot Mas você vai esquecer mesmo Muito bom mesmo É uma preguiça de bot Presença of Mind Nossa, é verdade Presença of Mind é muito mais gostosinho Já volto, família Rapidão Tá preparado pra perder ou ganhar o jogo? Level 1? Ô, na real, 1 não Level 2? Level 1 mesmo Que na verdade, leite em verde nele Não tá entendendo nada, fio Sim, leite em verde com stream Vamos Mano, eu me enervo, velho Qual a chance? Os caras me deram um lixo daqueles Tá ligado, né? Lixo o topside, viu? Bem rapidinho Ele foi esperto, velho Ô, louco Não tira o boneplate não, meu quezinho Tá tirando Ô, meio da alttrade aqui, Xabula, já Parece que o volley tá aqui, velho Eu vou começar a caitar o blue pra cima, então Ó Calma que eu não chego, viu? Agora eu tô pela lane Eu saí Flash, queen Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Não quer vir? Tu perde pra ele, pô Eu tô sem flash Sim, eu tô ligado Deixa eu voltar o wave, só não me deixa tomar dive, garante Será que ele guardou aqui a tree, velho? Tá sem flash, sem ignite Não sei, provável Ele sabe que é bounce e vai tentar vir, velho Ó É, então Ele tem que usar em você, mano Ó, 30, 30, 30, 30, 30 Você mata ele, você mata, você mata, você mata É isso aí, Xabula Poucas ideias pra ir acima deles, tá ligado? Você sabe o que eu vou fazer, né? O que? Nossa, isso aí é doença, viu? O cara não tem TP, não, Xabula Tá de ignite ele Xabula, ele te viu, pô Ah, Xabula Xabula, você quer apostar quanto que ele te viu? Tá louco Fica aí, então, Xabula, pra tu ver se o cara vai dar pra frente Tá louco, tá louco Ah lá, ele vai chegar e apertar um W, eu tenho certeza Eu vou ficar de olho Cara, ainda bem que você falou, trada com ele Olha lá Olha, me viu sim Ele, mano, olha lá, usou o W, tá com medo Falei que ele sabia de você, mano Sabia, sabia O stack de wave aqui não top, hein, velho E o cara tá podside Ih, dá pra divear, hein, padrinho Ele me viu, ele me viu Tu start ou dive, tá? Vai por trás Rapaz, esse negócio de startar o dive Start aí, start aí Morri Ou não Ai Tá safe, tá safe Perdeu muito Ai É, meu parceiro, que o bagulho tá louco Relaxa, Xabula, que o pai conhece, moleque Tá suave Você consegue descer no escanto? Que eu acho que ele tá fazendo Não, o Holy Spirit startou o Drago Tá achando que ele é o que? Schumacher, porra, sem linha? Ele fez... Que isso, que isso? Tá louco, hein? Tá maluco, já fez boa cota, tá? Tá bêbado, porra Que porra é essa, Xabula? Ele fez a... Ele fez a um minuto atrás, meu louco Não, não, não Que isso? Tá louco Ó, tô aqui, tô aqui, tô aqui Leve vocês, foda Ah, vem, vem, vem Você está Que eu start, Xabula? Você tem R, porra Volta, volta, volta Ai Você viu o que ele fez? O cara é bom, velho Faz Herald aí pra gente derrubar esse top aqui logo Tá midi, tá midi Tá aqui, tá aqui A gente tem que lutar Ó Tem um push top aí Ah, o Jace foi feito Tô chegando A gente ganha, a gente ganha, a gente ganha, pô Que isso, que isso, que isso Eu tô aqui primeiro Só vai, Xabula, só vai, só vai Continua, continua, continua Eu gastei meu smite A gente mata, a gente mata Fica na frente Tô na frente, Lucasinho dela Fiquei na frente Deus Eu vou de novo, tá? Ah, tem um block Na real, esse Drake aí, velho Esse pack eu não vou não, hein, velho Se esse já ganha sozinho aí, eu vou Drake direto É, então, isso que eu ia falar O cara tá indo direto ao bot, velho É, eu vou lá Sai, cara, não tem não, não tem não, não tem não Lacei Morreram, morreram Play, 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 play Não, morreram Ainda não Ele tem, ele tem flash? Tá suave, pô, tá suave Que isso, Tuts Que isso, que isso Que crack é esse, meu cupad, que você tá fumando? É, meu parceiro É, azedou Putró, os caras deram bem, não dá 7 senões Eu tô aqui, tá ligado? Mas os caras vão tá aqui também Eu mato ele se ele quiser sair Falou, Shabula, tomou o combo do titãzara xx dele, moleque Deve voltar, na real Que passos era esse aqui, parceiro? Ih, o Queen subindo, velho Nossa, a gente tá FUAD, cara Sim, sim Não fica brincando não, rapaz Ah, caralho, velho O Volley vai, sério Tem que fazer BC aqui também Eu tava, nossa Ele tá sem ult Eu sei, tá morto Filha da puta Terceiro Drake, bagulho doido É dele já, mano O que a gente tá fazendo aí, velho? Só vem pro Herod Ah, dive, 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 dive Ó, ó, o Taric Nossa Pago do doido, fala tudo Eu vou usar Herodin, mano Ashe tá sem flash Se quiser meter o look pra cima dela Tô sem cooldown Ó, TF, TF Nossa, eu só agradeço É GG, viu, velho? Eu tô de BC, filho Ah, e eu também Se matasse ele era GG Sim Talvez Só sai Quer ir? Quer ir? Quer ir? Quer ir? Bagulho doido Boa que você confia mesmo, hein, Shabula Acabamos de Perer o game É Ainda bem que o meu suporte Dá fola O bagulho louco Como perer o game? Ô, Shabula Você já parou pra prestar atenção? Só aperta a tabi rapidão Olha o tanto de dragon que os cara tem aí É, filho? E é mal tentar Tá ligado, né? É É, é É, estilo de jogo Fudeu Os cara, tá ligado? Os cara joga bot Nós joga top Bagulho doido Ó, aqui no mid O Jace tá aqui O Jace ainda tá longe, velho Bagulho doido, bagulho doido Ó, Queen top, Queen top, Queen top Queen top, Queen top, Queen top É, que vai tá, que vai tá É, é isso aí, pô Gosta de morrer não, viado? Deveu dano É, parceiro Vai ficar atrás? Vai tomar um kick Vai tá aqui é bom, velho Amei que eu tô morto Quer dizer, Queen top Queen longe, Queen longe Ache também tá longe Ai, caralho Ah, era pra ter deixado o negócio GG Que isso? Era bom que eu fosse matar Que porra foi essa aí, cara? Mata, mata antes de morrer Quer dizer, antes de acabar o jogo Agora eu vou acabar Na real Bate Bate que ele morre Ai, a Tony me matou, leque Daí é bom com esse boneco Isso aí não é mal mesmo Tchau 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 Tchau